Música 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 Hey, what's up you guys Oi gente, é Judi aqui com my life as Geek Eye. Aqui no canal eu faço vídeos sobre produtos reviews, make-up tutoriales e lifestyle advice com a aim para entretener, educar e enrichir a vida de outros. Então se você é novo aqui, por favor, considero subscrito. Hoje em vídeo é um pouco mais divertido. Eu sei que halloween é over, mas como você viu na minha introdução, eu já não consegui ter muito de uma estrela de minhas. Então, hoje em vídeo eu vou fazer uma olhada e.l.f. look. Esse vídeo é provavelmente mais para entretenimento do que nada, mas eu vou mostrar como eu fiz o overworked e.l.f. make-up part. Se você quiser ver como eu fiz esse make-up look, eu já fiz um make-up tutorial de fazer isso, então eu não sei se esse vídeo vai ser up primeiro ou depois, mas se é um vídeo, eu vou deixar o link na descrição abaixo. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou de deixar um like e se inscrever se você não tiver. Eu posto no vídeo de novo todos os dias, às vezes, às vezes, às vezes, às vezes, às vezes. Então, be sure to turn on the notification bell se você não quiser perder nenhum de meus vídeos. Então, vamos lá. Vamos lá. Agora, eu não tive a super smiley lips part naquela última tutorial que eu fiz sobre esse whole look que eu tinha. Então, essa é o que eu vou filmar para essa parte do meu make-up tutorial. Então, eu vou ir com um red lip liner e realmente overdraw a lips e overemphasize a smiling form... Does that make sense? I hope so, because I can't explain it any better than that. Taking a little bit of darker eyeshadow just to shade out under the lip there. I just wanna create the illusion of the lip actually being down here. Now, I'm just gonna take some dark eyeshadow and draw in some smile lines around my eyes. And I'm gonna shade in the smile lines around my mouth as well. And this part of the video completes our happy elf look. Ok, now for the tired overworked elf part of this video. All you really have to do is erase this upward smile and change it into a frowny downward smile and add some frown lines in the forehead and some eye bags under the eyes. So basically, that's all I have to do with some eyeshadow. It's pretty simple, really. Pretty ratchet, but you know what? No one's gonna do this look for Halloween. I mean, Christmas anyway. I'm just gonna smudge my eyeshadow. I'm gonna take one of my earrings out. I'm gonna shade in some deep bag lines under the eyes. I don't have to do much of that because I already have them anyway. As far as bloodshot eyes go, I don't have to do anything there. I already have them. Mess up the hair. And, uh... That completes your tired elf look. Pretty much. So that's it for this video, you guys. I know it's not much of an educational one. Like I said in the beginning, it's probably more for entertainment purposes than anything else. I just thought I wanted to do something a little bit fun and lighthearted out of my usual makeup tutorial product review videos. So yeah, I hope you guys enjoyed this video. If you did, please be sure to give it a thumbs up and subscribe before you leave if you haven't already. I put new videos out every Monday, Wednesday, and Friday. So be sure to turn on the notification bell if you do not want to miss any of my future uploads. I also upload daily on my Instagram, which is LifeAsGeeGuy. I am also on Twitter and Facebook. So it is LifeAsGeeGuy on all of those if you want to follow me on any of them. That's it for this video, guys. Thank you so much for watching and I will see you in my next video. Bye. Don't sleep in makeup, kids. Don't do that. It's bad for your skin. Oh my goodness. It's my best look yet. Bye. 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 Bye.